Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazaro e trago para vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Se você é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui, porque a informação que vamos trazer agora é relativa à Copa do Brasil. Mas antes de mais nada, hoje eu vou começar de uma forma diferente. Vou pedir para que você que está no nosso canal, por favor, se inscreva no canal. Se gostar, acione o sininho de notificações e por gentileza dê aquele like, incentive aí o nosso canal. A gente vem aqui e traz a informação, um trabalho de qualidade. Nós esperamos que você goste. Por favor, então nos ajude. Dê aquele like aí para que o YouTube passe adiante o nosso vídeo aí, para que a informação chegue a mais e mais usuários aí das redes alternativas, aí no caso o YouTube. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar da Copa do Brasil. Foram definidas as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Então como ficaram aí os confrontos, né? Vamos lembrar que os confrontos ficaram entre Bahia e Grêmio, acontecerá no dia 4 do 7, na Fonte Nova, às 21h. No dia 5 do 7, teremos São Paulo e Palmeiras, às 19h30, no Morumbi. No mesmo dia 5, teremos América e Corinthians, às 21h30, no Independência. E o Flamengo, às 21h30, também do dia 5, enfrenta o Atlético Paranaense, no Maracanã. Ou seja, esses são os quatro jogos, os jogos de ida da Copa do Brasil e das quartas de final. Os jogos de volta serão quando, né? Então eu informo para você, o Grêmio recebe o Bahia, lá na Arena Grêmio, às 19h, no dia 12 do 7, uma quarta-feira. No mesmo dia 12, teremos Corinthians e América, às 21h30, na Neoquímica Arena. E no mesmo dia e horário, teremos Atlético Paranaense e Flamengo, na Arena da Baixada. Fechando a rodada, no dia 13 do 7, uma quinta-feira, o Palmeiras recebe o São Paulo às 20h, no Allianz Parque. Então, vários confrontos aí, alguns confrontos já repetidos, como Flamengo e Atlético Paranaense. Tivemos esse confronto ano passado e nos anos anteriores, acho que por cinco anos. E agora tivemos novamente São Paulo e Palmeiras. Então, quem transmitirá esses jogos aí para vocês nessas datas, tá? A TV Globo na TV aberta, o Premier na TV fechada, o Sport TV na TV fechada e a Amazon Prime aí na TV fechada no Extreme. Então, esses serão os jogos. Espero que você tenha ficado aí bem informado. Se prepare aí para as emoções da Copa do Brasil, que vai pegar fogo agora em julho, hein? Beleza? Então, por favor, se você gostou da informação, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e deixe aquele like maroto aí, compartilhe com os amigos, incentive eles a se inscrever no canal aí, que isso nos ajuda muito. Amanhã, já tá aqui gravadinho, tá bonito, estou editando, vai ficar um negócio legal. A crônica, a crônica do DeLazare, as crônicas do DeLazare, o novo quadro do canal. Amanhã eu trago para vocês, vai ser um negócio especial, vocês vão gostar, tenho certeza. Um grande abraço!